Oi pessoal, eu sou a Marcela, eu cheguei pra jogar, eu não tô sozinha, oi mãe, oi pessoal, bora dar play, play pessoal, Kina vai jogar hoje com a Marcela, patinar, nós vamos patinar, tirar uma foto antes, olha gente lá em cima, ali tem patinho de menino e de menina, mas você viu? Mãe, vamos lá começar, mãe, olha meu patinho, o que que é isso? O que que é isso, mãe? O seu, vamos fazer no chão, é um robô, vamos lá dentro, vem, vamos lá, patinar, tem rato, tem rato aí? Tem rato, tem rato, tem rato, não, será que aqui tem um banheiro? Mãe, entra no banheiro das meninas pra você ver o que acontece, tem um monte de carinha, não, vem? Pera aí, eu vou lá, gente, ah, tem um preto aqui, tô apanhando, tá dando de patinhos, vamos, mãe, vem? Qual que é o banheiro das meninas? Aqui, mãe, vem aqui, entra aqui, cadê você? Aqui, mãe, eu tô aqui, ó, vem aqui, aí você passa aqui, aí você vem, vem. Esse patinho não vai dar muito certo, eu acho que eu vou cair. Aqui, mãe, eu tô atrás de você. Cadê o banheiro das meninas? Aqui, mãe, vem aqui, olha pra trás, ó, olha pra trás, vem. Aí você vira ali, ó, aqui, ó. Vamos entrar no banheiro. Vamos, aha, que lava. Vai ali aqui, tará. Não, não filma mãe não, mãe tá ouvindo o banheiro agora. Olha aqui com duas carinhas, eu vou colocar uma carinha pra você. Então vamos tirar uma foto aqui, vamos tirar uma foto aqui, vem? Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto e pronto. Mas vamos lá fora agora, patinar, vem. Tchau, tô indo lá patinar. Olha a mamãe, olha. Olha pra mamãe. Quero aí? Pera aí que mamãe tá aí fora. Pera aí, pera aí que mamãe tá aí. Cadê você? O quê? Onde tá você? Eu tô aqui, ó. O quê? Onde você tá? Oiê. Você tá no patins? Tô aqui, ó. Só porque ela tava patina aí a mamãe não? Ó, tá vendo se tá saindo alguma coisa da mamãe? O quê? Tô saindo nada. Vê aí, cadê a mamãe? Tô saindo nada, mãe. Você não consegue ver você, ó? Não. Tô saindo nada de você. E mim, tá saindo sim, eu mesmo. Mãe, fica vendo, ó. Fica vendo, mãe. A Patina, fica vendo. Olha aqui. Você nem vai conseguir eu ver, ó. Fica vendo, mãe. Você nem vai conseguir me ver. Vem aqui, mãe. Cadê você? Tô procurando. Tchau, mãe. Olha que aconteceu. Mas você não tá conseguindo viver. Olha, vai se tá vendo aqui, ó. Deixei de não. Tá me vendo? Ai, meu deus. O que aconteceu? Onde você está, Marta? Já perdi você. Cadê você? Mãe. Oi. Estou aqui onde vou para Patinhas. Estou procurando você. Você está procurando para Patinhas? É, onde você está? Estou aí daí. Pronto. Eu cheguei. Cheguei, mãe. Ai, eu aqui. Vamos procurar a rodinha do Chupa também? Hã? Procurar a rodinha? Mãe, é. Vem aqui. Mãe, vem aqui. Onde eu vou? Está com fome? Está com fome? Não. Vem aqui, mãe. Quando você estiver com fome, vem aqui. Vai para trás, mãe. Vai para trás, olha. Olha onde você vai ir. Olha, vem aqui. Vem para trás. Olha, mãe. Estou aprendendo de Patinhas. É muito difícil. Oi, gente. Eu tenho Patinhas. Eu tenho Patinhas. Eu tenho Patinhas de verdade. Quer, mãe? Quer pegar um? Eu vou pegar um para mim. Mãe, eu vou pegar um refri. Eu quero chocolate. Eu tenho um de chocolate. Agora eu vou querer um desse. Moça, obrigado. Obrigado. Tchau. O que você quer, moça? O que você quer? O que você quer um do lancho? O que você quer um do lancho? Moça. Mãe, qual o sabor que você quer daqui? Eu coloco para você. Qual o sabor que você quer aqui? É o chocolate. Então, eu vou colocar para você esse chocolate. Mãe? Mãe, vai lá perto. Você pega o chocolate. Vai lá. Onde tem o chocolate? Aqui ó mãe, ó, onde que tem essa máquina, mãe. Aí pega. A mãe tem que parar de dançar, mãe. Pegou? Não. Você não tem que parar de dançar, mãe. É só você apertar no chocolate, mãe. Não, você tem que apertar onde que tem esses negócios escritos, ó. Aí peguei. Pegou? Então vamos, mãe. Vamos. Mãe, eu vou primeiro comer meu lanche porque eu tô com fome. Vamos sentar em alguma mesa? Vamos. Vamos sentar aqui? Vamos ver onde que tem banco, mãe. Onde que tem banco, hein? Hã? Onde tem banco. A mãe não tem que parar de dançar mais. É? Mãe, deixa você dançar, eu vou comer. A mãe vai para a pista, para atinar. Comi. Comi já meu lanche, agora eu vou beber. Só você não. Pronto. Mãe, agora eu vou ir aí para atinar com você. Mãe, quer ver o que chegou aqui no cartinho? Quer. Mãe, fica dando ruim aqui, ó. Eu fico deixando assim, aí fica fazendo assim para frente. Sim. Quero você. Eu tô aqui. Mãe, vamos na pista aqui de cima? Uhu. Oh, mãe, o que que você tá fazendo aí? Eu vou dançar, mãe, para o pessoal. Olha o que você tem aqui. Mãe, você vai pegar as fotinhas. Preguei. Mãe, espera aí. Eu vou te mostrar uma coisa que vocês vão ver, pessoal. Mãe. Mãe, olha onde que eu tô. Mãe, olha onde que eu tô, que lindo. Eu tô aqui de São Paulo, hein. Mãe. Tá, caí. Tá vendo a mãe. Sim. Mãe. Mãe. Mamãe. Mãe. Uuuh. Quero você. Porque você não se pera de dançar. Eu não sei, mãe. Tô aqui. Está anotando pra fora. Você pulou. Sim. Quero você. O que? Quero você. a gente eu banhei parece que você tá nadando eu não sei para mais desgançar eu banhei, eu vou desgançar agora toma foto gostou da minha dança? tá, tá, tá eu acho que eu não vou gostar desse dança não sei né eu não quero nossa não gostei também quero achar mais bonito quero essa semana olha 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 que bonita eu não quero não não tá que bonito eu quero eu tenho um skate eu tenho um skate eu tenho um skate eu tenho um skate eu não tinha que preparar eu não tinha que preparar você pegou? não mas olha que ta saindo de mim, ta saindo rosa quero você pegou no lugar você pegar esse quente no lugar você pegar esse quente eu quero você que patinho fez vamos embora, Marcela daqui? embora? por que? porque a mamãe já falou muito mico que a mamãe não sabe dar de patinho vamos embora vamos você tem a saída? aqui eu nem esqueci de fazer a saída aqui no colo onde tem um arco iris eu vou te mostrar que é você ai mamãe, é aqui aqui ó vocês não tem as migris a gente não tem as migris hahaha vai ver que peça de mim eu vou tchau 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 Se inscreva.